Tá com o bonezinho no Dakar, né? É, eu tô com o bonezinho no Dakar, vou escolher o cabelinho branco. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. De novo aqui com o meu amigo Lincoln Berrocal. Infelizmente semana passada a gente veio gravar. Gravamos 40 minutos, né Lincoln? E o celular parou de filmar, então a gente perdeu o vídeo. E ele gentilmente aqui voltou pra contar novamente aí como foi a experiência dele no ano do Dakar. E aí Lincoln, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Semana passada eu não vim. Isso, conta pra gente aqui. Não vim, era bonitinha semana passada, mas no dia seguinte eu fiz uma ressonância magnética e deu um problema no ombro. Já era uma lesão antiga, com mais um pouquinho agora do Dakar. Aí tive que passar por um pequeno procedimento cirúrgico e estamos aqui recuperando, mas graças a Deus. Tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí, gente. Então o Lincoln vai contar um pouco aí dessa jornada do Dakar, desde o início lá, né? Como foram as classificatórias até os dias do grande evento, né? Então conta pra gente aí como começou essa ideia do Dakar, como surgiu tudo e como foram as classificatórias. Bom, a ideia surgiu quando eu estava viajando de moto. Eu já tinha ido correr vários campeonatos brasileiros, fui correr em Glinghellen. Fui vários campeonatos que eu participei, que eu sempre tinha vontade de participar. Por que eu não vou fazer o Dakar agora pra encerrar, né? Aí eu comecei a colocar essa ideia na cabeça. Vim pra casa, fui fazer inscrição, montei o currículo, tem todo um currículo. Mandei meu currículo, achei que era bom, porque tinha quase 30 anos de motociclismo, 700 e poucos troféus, mas pra lá não adianta nada, não. Aí eu tinha que ter experiência realmente em rali, não apenas em motocross, velocross, carroscóptero. E eu tive que começar praticamente do zero, vou fazer umas provas de rali. Eu só havia feito o rali de sertões em 2003. E como é que é o nível de percurso, assim? É parecido? Do Dakar e Siris? Do Dakar e Siris é bem parecido, só que é apenas 5 dias. E o Dakar são 10 dias, já teve épocas que teve 14 dias, 13 etapas. Esse ano foi 10 etapas, que já é bem complicadinha. Então eu tive que aprender no rali e comecei a participar de umas provas do Dakar e Siris, na Argentina e no Paraguai. E o que custa hoje pra fazer um rali de sertões em termos de inscrições? O que custa pra fazer essa classificatória na Argentina pra gente chegar no Dakar? É, o sertões até esse ano passado, ele já não tava mais no campeonato mundial de carroscóptero. Então meio que já não tava meio que valendo pro Dakar. E pro Dakar e Siris na Argentina, a inscrição custa em torno de 3 mil euros, só a parte da inscrição. Aí tem toda a logística, tem tudo isso, pra você começar a participar. E você tem que terminar um Dakar e Siris. Não adianta só participar, você tem que terminar uns 5 dias de prova. E você teve uma situação até que você caiu. As situações que eu caí, me machuquei, quebrou o parafuso da mesa da moto, caí, me machuquei na Argentina. No ano seguinte eu fui, fundi o rolamento da caixa, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, nunca tinha visto isso. Faltava 100 quilômetros pra terminar o rali. Travou a direção? Não, travou o rolamento da caixa de câmbio. Ah, de câmbio. Da caixa de câmbio. E eu achei que como eu tinha largado na quinta etapa, eu tava rápido, né? Mas não me aprovaram, eu tive que fazer outra prova do Dakar e Siris. Aí eu fui pro Marrocos, na África, muita duna, calor, um calor muito alto, perto de 50 graus. Mas graças a Deus eu consegui terminar essa etapa do Marrocos. Quantos dias foram lá? Cinco dias. Cinco dias também. Cinco dias. E daí eu fui, já fiquei apto pra poder participar da minha inscrição pro Dakar. A gente manda todo um dossiê, sabe? Você teve que pedir? Eles vão analisar teu dossiê. O documento da CBM também, né? Ah, tem que ter o documento da CBM, tudo, tem a carteira FIM. Mesmo assim, se tiver muitos pilotos inscritos, eles vão peneirando, quem sabe você fica com a próxima. Então a peneira pra você entrar no Dakar, assim, é bem rigorosa mesmo. É bem complicado. O objetivo é ter um evento de qualidade e que não tenha pilotos que fiquem dando trabalho, né? Você até comentou a situação de um piloto que é cadeirante, né? É, exatamente. Um hum, explica pro pessoal um pouquinho. Esse ano foi um piloto italiano que é cadeirante. Ele foi com mais três pilotos de apoio com ele. Por sinal, ele anda muito bem de moto. Ele já foi multicampeão na Itália de motociclismo. E ele é paraplégico. E daí ele foi fazer as etapas. Ele resolveu fazer o Dakar. Ele adaptou a moto dele e levou três companheiros pra ajudá-lo. Mas teve o segundo dia das dunas lá, muito complicado mesmo. Mesmo com os amigos pra ajudar, pra levantar ele. Porque cada vez que ele caía, o pessoal tinha que levantar ele com moto e tudo. E ele arrancar a moto do zero naquela situação, aquelas dunas muito fofas. Era muito complicado. Por próprio apoio dele, largar a moto, parar a moto e ajudar ele. Era muito complicado. Qual que é o nome desse piloto, Lincoln? Você falou, não me reconheci. É, eu não lembro do nome do piloto. Vou dar uma pesquisada aí. Eu não tenho que pesquisar no Google, eu não lembro do nome. Mas é um piloto bem famoso, um italiano bem famoso. Uhum. E, infelizmente, ele teve que sair pra fora das dunas. E ele chegou no Bivac, mas a organização desclassificou porque ele não passou nos iPods. Certo. Entendeu? Então você fez a preparação ali, ali do Sertones, foi pra Argentina, foi pro Marrocos, ganhou o índice. E, ok. Vamos pro Dakar agora. Como foi a sua preparação aí, física, né? Já que é uma prova tão exigente. E até mesmo de moto, né? De pilotagem, embora tenha 30 anos de moto, é uma situação muito diferente, né? Afinal, é o ralinho mais perigoso e difícil do mundo, né? É, na realidade, a preparação física da gente tem que começar um ano antes. Eu não tive todo esse tempo. Eu tive alguns meses, vamos dizer, uns... Ainda quando eu voltei do Marrocos, eu tive que passar pra uma pequena cirurgia também. Eu tive cinco, seis meses de preparação. E como a gente é empresário, você sabe como é que é. Tem que trabalhar e treinar. É um pouco mais complicado. Mas eu consegui manter um treinamento, não o ideal pro Dakar. Mas eu mantinha academia, eu fazia ciclismo, andava de moto. Mas eu tinha que ter mais horas de moto. Mas mesmo assim, eu achei que eu fui bem preparado pro Dakar. Até, realmente, eu estava bem preparado fisicamente. Não me envolvi muito em situações pra fazer muita força. Então eu tive, poupei um pouco de força. Certo. Realmente eu... Vamos começar pro primeiro dia. Cheguei no Dakar. Você foi um dia, uma semana antes, você comentou, se ambientou. E daí? Como é que estava a moto? Como que foi toda a preparação? Qual foi ali a sensação que você teve de estar no meio, né? De toda aquela cidade, né? Que é o que é o Dakar. É, exatamente. Então, na hora de chegar lá, porque eu ia correr com a minha moto. E a minha moto deu problema eletrônico, eu tive que alugar uma moto em cima da hora. E eu nem sabia direito como é que seria a minha moto. Eu sabia que era uma 450 de Enduro, adaptada pra rali. E quando eu cheguei lá, minha moto nem estava pronta ainda. Isso deu um certo estresse pra fazer as verificações técnicas. A minha moto não estava bem certa. Eu não andei nem uma vez com a moto. Eu subi na moto e fui pra largar. Então eu tive um grande problema. Não me adaptei em nada com a moto. Não regulei suspensão. Na coragem, né? Foi na coragem mesmo. E foi um pouco estressante os primeiros dias. Mas tive que ir. Fiquei sem gasolina, joga no segundo dia. No primeiro dia a minha moto não tinha tanque traseiro. Não chegou da Itália o tanque traseiro. A sorte que a etapa era de 90 quilômetros. Senão já ia complicar meu primeiro dia. Eu já não ia nem terminar o primeiro dia do rali. E não fazendo o primeiro dia, você não pode ir pro segundo, né? Já não pode ir pro segundo. Eu tinha horário pra chegar. Eu tinha que chegar até 17h30. Então foi um pouco estressante a parte da moto. Mas mesmo assim, fomos nos adaptando e eu fui indo. Passei o primeiro, o segundo. A areia ainda. Não chegou nas pedras. Como é que chama? É fuxi? É, não. Feche-feche. Feche-feche. É, já no segundo dia tinha bastante feche-feche. Explica pro pessoal o que é o feche-feche. Na verdade, o feche-feche aqui na América do Sul é cinza vulcânica. Então é aquele pó vulcânico que é mais fino que um talco. Ele faz uma camada de uns 30, 40 centímetros mais ou menos. A moto fica enterrada naquele feche-feche. Embaixo é cheia de pedra pontuda. É bem complicado de andar no feche-feche. É bom pro motor. O motor, filtro de ar. Gasolina. A moto é, consome muito combustível. Então teve muitos problemas das motos de não aguentar o motor. Tem muito problema de parte eletrônica, parte elétrica, que é um pó muito fino. Ele começa a entrar nos contatos elétricos da moto, prejudica bastante a parte eletrônica da moto também. E é o mais difícil? Você achou assim pra pilotar por não ver as pedras? Ou teve algo assim que te chamou mais atenção? Não, é bem difícil realmente. Tem que levar um pouco de sorte, porque dependendo da pedra que você bate. Eu caí, eu bati numa que caí, machuquei um pouco o nariz. E tem que estar sempre bem posicionado na moto, apesar de a moto te levar pra lá e pra cá, naquele tal. E é muito complicado. E principalmente, você não enxerga, porque tem mais uma moto na tua frente, mais duas ou três. E a parte visual compromete muito e é muito perigosa. Certo. Então, é o que você achou assim mais tenso. É muito perigoso e depois a gente começa a ficar um pouco mais atrasado, já começa a vir carro. Aí a poeira do carro é muito pior. E você, às vezes, o carro não te enxerga 100%. Apesar de apitar o sentinel, é perigoso. Você fica numa situação bem vulnerável, tá? Então, é bem complicado. Então, é preferível deixar o carro passar? É, você tem que deixar o carro passar. Não só isso. Você tem que... O carro tem que te enxergar bem. E, às vezes, nós estamos andando em três, quatro motos, uma do lado da outra. Vira um poeirão total. E o carro, às vezes, desvia de uma moto, pode bater na outra. E, às vezes, acontece isso também. Certo. Explica um pouco pro pessoal como é o sentinel. Que é um dispositivo de segurança, né? É um sentinel, um dispositivo de segurança, que todo carro e moto tem. Quando o carro tá a 200 metros de você, apita. Tem uma sirene que fica apitando muito forte. Você escuta. Se é numa estradinha, você se encosta um pouquinho, olha pra trás, vê onde que tá o carro. Você ajeita e deixa o carro passar. Que é diferente do barulho do caminhão, né? Do caminhão, apita diferente. O do carro dá dois sonidos e o caminhão dá três toquinhos, tá? Três apitos. O caminhão dá mais medo, né? Dá mais medo. O caminhão é mais power mesa. É muito alto e é bem complicado. É bom sair da frente mesmo pra evitar qualquer... E o pessoal, mesmo assim, passa rápido, vem e anda. Eles passam rápido. Eles respeitam, porque ninguém quer atropelar o motociclista, né? Sim. Eles respeitam, mas passam muito rápido e às vezes o caminho é muito estreito. Eu, graças a Deus, nós andamos por cânions. E quando eu estava andando no cânion, não veio nenhum carro e nenhum caminhão. Porque ia ser muito complicado do caminhão... Pra onde sai? É, pra onde sai. Inclusive, é muito cheio de pedra, a pedra é muito solta e carro e caminhão anda muito mais facilmente do que a moto. Então, graças a Deus, eu não me encontrei com eles nesses lugares. Mas é bem complicado. Eu tenho que respeitar mesmo. Ok. Segundo dia, passamos o fast-fast. Aí, terceiro dia. O que aconteceu? É, tive vários problemas com o combustível da moto. Conta um pouquinho, então, do combustível que você... É, o combustível da moto, minha moto não tinha autonomia suficiente. Minha moto era pra ter autonomia de 25 litros. Conseguiram colocar apenas 20 litros, que na verdade dava 19. Então, todo dia eu tinha problema com combustível. Então, chegava no final das etapas, tinha que pegar um pouco de combustível emprestado, parar num posto de gasolina a mais. Às vezes, o piloto parava uma ou duas vezes, eu tinha que parar quatro ou cinco, pra ir me ajeitando na prova. Então, foi bem complicado. Mas fui passando as etapas. Fui chegando, fui passando. Mas você vai chegando cada vez mais tarde, cada vez mais cansado, cada vez você repousa menos. Isso é um fator que vai no final, ao longo dos dias, vai minando a concentração do piloto e o preparo físico do piloto. E como foi aquela situação de subir o vulcão que você comentou? Que tinha uma descida bem íngria. Ah, na verdade não era um vulcão. Na verdade, nós subimos uma cordilheira de areia. Fizemos isso umas três vezes. E quando chegava atrás dessa cordilheira, era praticamente uma queda livre de mil metros. A diferença de nível dava em torno de mil metros. Descia de ponta a cabeça mesmo. Os carros e caminhões também? Carro, caminhão também. O caminhão... Imagina a situação do caminhão. Porque o caminhão é aquela cara chata, muito alta. É assim, né? E muito íngreme mesmo. É muito, muito íngreme. É muito lindo. Infelizmente, não pude filmar. Mas era um lugar maravilhoso. E o desnível, nós fazemos por isso durante três dias. E mil metros de queda praticamente vertical mesmo total. Uma curiosidade que o Lincoln me contou é que os pilotos não podem usar a GoPro no capacete. Então, por que é proibido isso, Lincoln? É, eles proibem usar a GoPro, não podem colocar aquele suporte no capacete. Algumas motos adaptam na moto e outros colocam no peito, né? Com aquele... Aqui não tem problema. É, no peito eles deixam. Eu, como não tinha esse recurso, acabei não filmando nada, né? Certo. Infelizmente, mas... É, tá na memória, né? Alguns, os pilotos de ponta, não vi ninguém filmando. Alguns outros pilotos de nível mais fraco filmaram. Eu vi um pouco no YouTube, mas não foi poucos pilotos que filmaram. Certo. Aí, você comentou também as regras de desclassificação. Explica pro pessoal um pouco aí como funciona, se você perder X checkpoints, se você não pode mais continuar e até acontecer uma situação com você, né? É, comigo. Então, você tem que participar do roteiro da prova. Você não pode cortar caminho, você tem que passar pelos linepoints. E se você não valida os linepoints, ou pula dois ou três, depende dos linepoints também. Tem uns que se pular um, quem sabe que desclassificam. Os mais importantes, né? Os mais importantes. E você tem que passar, validar esses linepoints, que é a sede no GPS da moto, quando você tá a 180 metros do linepoint. E como foi essa situação que ocorreu com você? É, eu acabei no sétimo dia, eu tinha que virar à direita, eu fui reto, eu achei que eu tinha me perdido, eu ia voltar, veio mais dois pilotos atrás, não, é reto, reto. Eu tava me achando no hotbook, e infelizmente, 500 metros pra frente, a prova tava passando. 500 metros pra frente, e o público que tava assistindo, não, por aqui, por aqui. Só que eu tinha cortado uns 30 quilômetros. Tinha que ter virado à direita, dado um laço, e eu perdi vários linepoints. E mesmo assim, eu continuei. Eu não sabia quantos eu havia perdido, quantos linepoints eu tinha perdido, eu até ali não sabia quantos linepoints eu tinha perdido. Aí eu entrei na prova, me achei na prova, os linepoints começaram a aparecer no meu GPS, e quando eu vi que tava muito errado, eu não pude mais voltar, porque eu tinha entrado num kennel, e eu não podia mais sair nesse kennel contra a mão. Tava havendo motos, quadriciclos, eu não tinha como voltar contra a mão, e eu tive que continuar na prova, e mais tarde eu perguntei pros comissários, e eu falei, se você não perdeu mais do que três linepoints, você vai ser desclassificado. E infelizmente, no sétimo dia, foi isso que aconteceu comigo, que eu fui desclassificado, que eu não pude voltar. Até mais tarde eu poderia voltar pra validar esses linepoints, mas com o problema de combustível meu... Seria perigoso também, né? É, eu poderia voltar depois que passassem essas motos, vamos dizer. Poderia voltar, depois baixar a poeira, vamos dizer assim, e validar esses linepoints. É, mas é o combustível. É, daí eu tava com problema de combustível, o meu companheiro que tava comigo, ele voltou, e continuou no outro dia. Mas como eu tinha problema de combustível, eu não consegui voltar. É, infelizmente aí acabou sendo desclassificado do rádio por um erro simples, né, Nico? Um erro simples, é, um erro... Infelizmente a competição é assim, né, Nico? É, realmente foi um erro meu, e ocasionou que, se eu não descesse naquele cânion, eu ia voltar. Sim. E era um lugar praticamente fácil, não era um lugar difícil, de duras muito difíceis de transporte. Já tinha passado pior, né? Já tinha passado por lugares muito piores, mas, infelizmente, ainda teve esse cânion que não me proporcionou a volta. Então, foi complicado mesmo, infelizmente. A minha chance de terminar o rali, que eu fui realmente pra terminar o rali, ficaram por ali. Mas a experiência foi muito boa, os piores, os lugares mais complicados, mais difíceis, graças a Deus eu consegui passar. Voltou inteira. Consegui transpor. Voltei com probleminha no ombro, mas já vamos melhorar, se Deus quiser, já vamos ficar novos, já vamos começar com a fisioterapia daqui uns dias. E foi uma experiência muito gratificante mesmo. Foi uma experiência muito legal. E agora, Lincoln? O que te vem pra frente aí pro Lincoln Barrocal? Quais são os próximos desafios? Bom, eu lá nessa minha empreitada, eu, graças a Deus, conheci pessoas maravilhosas, fiz muitas amizades com pessoas do mundo inteiro. O Ricardo Ribeiro, da Vipcon, que me auxiliou na parte de mídia do meu rali. Inclusive, ele tá concorrendo ao melhor repórter, né? O melhor assessor de imprensa. Assessor de imprensa do rali. Do rali. É, do rali. Do rali Dakar. Então, quem puder, vou deixar o link, entra lá, vota, que é o Brasil sendo representado aí também no jornalismo. Exatamente. Então, conheci várias pessoas maravilhosas, os pilotos brasileiros que eu pude conhecer, deu TV, me auxiliar no que puderam lá, me deram gasolina, fiz amizades muito, muito, muito bacanas mesmo no rali. O pessoal do rali é um pessoal muito gentil, um companheirismo muito grande no rali. Inclusive, ganhei uma inscrição pro rali do Sertões pra esse ano. Já vou começar a me preparar, né? Que legal. É, vamos começar a me preparar. Vamos continuar brincando mais um pouquinho aí. Vamos ver até a hora que vamos chegar. Mas, por enquanto, eu ainda tenho vontade de pilotar. Ainda tenho energia pra pilotar. E... Vamos acelerar, né? Vamos acelerar. Vamos brincar, vamos brincar. E pra um próximo rali Dakar, se der certo, tudo correr bem, você sentir vontade de ir, o que você faria diferente? É, na realidade, no meu rali Dakar, eu tive um problema muito grande na minha parte de logística, que não tinha ninguém comigo. Eu contratei uma equipe que me dava mecânico, me dava lugar pra dormir, mas eu tinha que ter alguém que cuidasse de mim quando eu chegava. Então, a minha bolsa ficava... Tinha 10 pilotos na minha equipe, as bolsas, tinha 20 bolsas jogadas no chão, eu tinha que chegar, arrumar minhas roupas, eu não conseguia tomar meu whey protein, eu não conseguia me alimentar certinho quando eu chegava. Os outros pilotos levaram companheiros que auxiliaram nesse ponto, e eu fiquei realmente sozinho lá. Isso daí é muito importante, isso me custou muito caro também. O que você tinha que fazer? Cheguei agora, cheguei, tô cansado, o que eu tenho que fazer pra largar no outro dia? É, quando eu chego, tinha que ter uma pessoa já pra repor minha energia. Vim com o whey protein, com uma barrinha de cereal, com água, com um repositor eletrolítico. A equipe lavava a moto? Não, o mecânico... A equipe fazia tudo. A equipe fazia. Mas o piloto em si tem que ser melhor cuidado do que a moto no rally. Porque a moto, tá certo que eles vão cuidar da moto, mas ali o piloto fica muitas horas em cima da moto. Então ele tem que estar preparado pro dia seguinte. Quais foram as quilometragens? Vocês se lembram? Vários dias, 850 quilômetros. Nossa. 600, 550, mas é areia, areia fofa, muita areia, muito calor. Então é bem complicado, sabe? Então, fiquei um dia, teve um dia que eu fiquei 15 horas pilotando a moto. Mas é pilotando, não é andando de moto. Pilotando 100% concentrado. Inclusive de noite, que é pior. Aí você chegar de noite com a moto, que a luz da moto não é aquela maravilha. Não é a tensão. E aí você tem que navegar. Ainda de noite, é bem complicado, sabe? Então, no próximo, se eu tiver a oportunidade de ir, eu tenho que cuidar mais da parte logística do piloto. E como é que é a parte de alimentação durante o dia? Você comentou 15 horas aí pilotando, né? Então, quem anda de moto sabe que a adrenalina sobe, você não sente muita fome, mas simplesmente sente a sua energia sumir. Então, com uma pilha que acaba a energia, o piloto não é diferente. Então, conta pra gente como você se preparou ou como os profissionais lá fazem. É, na realidade, o profissional fica bem menos tempo do que eu em cima da moto. Apesar que ele vai estar num ritmo mais intenso. E... Só que eles também não comem. No máximo, eles comem uma barriga de cereal e... Um gelzinho. Um gel energético. Porque é apenas 15 minutos pra abastecer a moto. Você fica no sol, você tem que desligar a moto numa fila e ir empurrando a moto até chegar a tua vez de abastecer. Esse é o momento de pegar uma... Esse é o momento pra você comer uma barriga de cereal, um carbogel e comer um amendoizinho salgado de alguma coisa. É esse que você vai engolir alguma coisa ali. Tá? Então, não tem tempo mesmo pra comer. Os pilotos de ponta também tem 15 minutos apenas. Então, tem que comer muito bem de manhã. Tá? Tem que comer muito bem de manhã pela parte da manhã. E as paradas são iguais pra todos? A parada é 15 minutos pra todo mundo. E quantas são normalmente? Uma só. Uma só. Nossa. No deslocamento, às vezes você tem que parar pra abastecer num posto normal. Você para pra abastecer no deslocamento e você se dá uma média de 60. Mas aí, às vezes você tá andando no asfalto e você consegue andar a 100 e pouco e você tem um tempinho pra você comer. Certo. Tira a mão, né? É. Nesse deslocamento. Você comentou de duas waterbags também, né? De duas mochilinhas. É. Eu, no meu caso, eu via com os pilotos de ponta e usavam dois camelbags. Mas acredito que um é com eletrolítico e um só com água. No meu caso, eu levaria um líquido de alimentação mesmo e outro de água, né? Mas não tive tempo pra fazer isso. Eu não tinha uma jaqueta apropriada realmente. Aqui no Brasil, depois eu conheci certas pessoas que podiam me indicar, mas eu não tinha ninguém no Brasil que fabrique uma jaqueta de rali. Eu não sabia como comprar uma jaqueta. Você não consegue entrar na internet e comprar uma jaqueta de rali. Aquela jaqueta que vocês veem da Honda, o pessoal da KTM, a Opinistar faz sob medida pra eles. Entendi. Entendeu? E qual que é a diferença dela? Os compartimentos? Os compartimentos, o tipo de tecido. Pode ser fresco, né? É, é mais fresco, é mais leve, tá tudo bem dimensionado, tá tudo feito na medida do piloto. Isso é muito importante. E hoje você consegue uma dessa? Ou não? Hoje eu ainda vou me bater pra conseguir uma dessa, entendeu? Porque essas que você vê dos pilotos de ponta lá, realmente a Opinistar faz. Eles treinam muito, eles vão pro deserto, eles ficam treinando muito. E não é fácil você conseguir uma jaqueta que você se sinta confortável, né? Sim, sim. Com certeza é muito tempo de desenvolvimento e o piloto tem que estar acostumado ao equipamento, né? Outros detalhes, as manoplas, que são diferentes pra não judiar da mão. É, a manopla eu andei três dias com a manopla de borracha. Quem faz rali sabe que não tem como andar com a manopla de borracha normal de motocross. Só no terceiro dia que minha equipe colocou a manopla de espuma. Minha mão ficou toda arrebentada, mas consegui, fui ir embora. E o tempo todo de pé, pilotando? Ou chegava e dá pra descansar? Não, na realidade tem que pilotar a maioria do tempo de pé, porque o rali você tem que, você de pé, você vê 50, 60 metros adiante. Isso te dá um tempo de reação muito maior. E quando você fica sentado, qualquer coisinha que te bate e te joga de cima da moto é muito perigoso. Nós sentamos, mas quando a gente tem certeza absoluta que o terreno tá tranquilo, é uma areinha que não tem muita coisa, você tem que olhar muito bem pra você dar uma sentada e uma relaxada. Lembrando que tem um roadbook desse tamanho na frente. Ah, é. Quando você senta, você tem a torre de navegação que você perde muito a visibilidade também. Certo. E o apoio da família aí, como ficou? Sei que a tua mãe é só fã, sempre apoiando. Como é que é isso aí? Conta pro pessoal. É, na realidade a minha mãe é minha fã. Minha mãe sempre me apoiou. A minha filha até que eu tenho que entender o lado dela porque já me machuquei algumas vezes, ela fica preocupada. E pai só tem um, né? É, pai só tem um. E ela sabe dos riscos que a gente corre e... Levou pro chão de orelha agora? Levei, levei pro chão de orelha. Mas ela acabou me incentivando. Foi lá me apoiar no rali. Ficou comigo lá nos últimos dias. Que legal. E a minha noiva também me apoiou muito no rali. Então é... Família. A família tá ali. Me apoiam. Apesar de eu saber dos riscos, tá? Eles continuam me apoiando. Já é difícil com todo esse apoio, né? Sem, então... É, sem, sem, fica bem complicado. E apoio dos amigos também, que graças a Deus meus amigos me acompanharam, torceram por mim, me acompanharam o dia inteiro. Eu vi o pessoal lá, o pessoal aqui do Paraná, o Ricardo Franzini, o Gênero, o Gênero. Todos os meus amigos que nós brincamos de moto juntos, treinamos nas pistas juntos. Muito legal isso. Emanaram uma energia muito grande pra mim mesmo. Foi um negócio muito, muito bacana mesmo. Uma sensação... Não tenho uma sensação melhor do que ter bons amigos. Se sentir querida, né? E você sabia que eles estavam lá ou você encontrou no meio do percurso? Não, o pessoal do Carl Strati, eu sabia que eles estavam lá. Mas não sabia que eles estavam lá no percurso naquela hora. Estavam no meio das dunas lá. Estavam no meio das dunas. Ponto branco lá era o Ricardo, correndo. É, exatamente. Estavam torcendo por mim. Vá, Monico, vá, Monico. É que era um casamento do Getro e não o Peru. Exatamente. Que é membro da equipe Honda Oficial. Exatamente. do Lincoln estar fazendo a prova, então tinha um amigo aí para torcer. Exatamente. Então o pessoal do Carl Strati, da equipe Honda, estava tudo lá torcendo para a gente lá. Foi muito bacana. É sensacional. Um aprendizado muito grande. Adrenalina, você corre no motocross, você correu muitos anos no motocross, você sabe que a adrenalina é uma droga poderosa. Só que no rally, ela é mais poderosa. Então você fica muito tempo na adrenalina. Então acho que ela concentra mais. A gente começa a fazer coisas que normalmente não aguentaria. Você vê que vários pilotos que agora que voltaram, que postam no Instagram, o Tommy Price terminou com o osso quebrado da mão, o Quintanilha terminou com o pé quebrado, o Matias Walker terminou com o tornozelo quebrado e agora eu também fiquei sabendo o piloto pica-pau. Eu também terminei sem pendão nos ombros. Então a adrenalina que a gente tem. É incrível. Eu não terminei, mas eu fiz todas essas etapas já com problema no ombro. Só para o pessoal de casa entender um pouco. Batimento, coração vai de 180 a 200. Entendeu? de uma pessoa de idade e da minha idade, 30 anos. Então eu desafio vocês aí, corram a bateria do motocross, 35 minutos. Coloca na esteira lá 195 batimentos e mantém 35 minutos. É impossível. Você não consegue, você pensa só em desistir. Então a adrenalina é tão grande que você concentra e nem percebe o que está acontecendo. Todo piloto aí que pilota há bastante tempo, como a gente, sabe que a dor você sente na hora, concentra, passa e é o que ele comentou. depois da prova que vai ver o que aconteceu. É, realmente. A adrenalina, a maioria dos pilotos lá estão tudo na adrenalina mesmo porque é uma prova extrema. E eles fazem realmente para ir eliminando. Eles não fazem para todo mundo terminar e ficar tudo bonitinho. Eles realmente fazem para ir eliminando. Então, apenas os mais preparados e os mais fortes mesmo conseguem chegar ao final. É isso aí. Bom, gente, então essa foi a experiência do nosso amigo Lincoln, um guerreiro, piloto mais velho a participar do Rally, né? Em 60. Eu sou o piloto mais velho de motos do Dakar. Então isso foi também um fator que me assediaram, assim vamos dizer, bastante, né? Os caras olhavam para a capuceria, sabe? Você está de carro, você está de moto, você está porra de moto. É bem complicado. E acelera, né? É, bem complicado mesmo. E graças a Deus, 60 é quanto, Lincoln? Eu tenho 60 anos, né? É um piazinha, né, gente? Piazinha. Mais tempo em cima da moto do que fora, né? É, mais tempo em cima da moto. E graças a Deus, a moto que eu falo para você, a moto machuca, mas a parte cardiovascular, a minha parte física, mental, o meu reflexo, é bem diferente, bem diferente de uma pessoa normal, vamos dizer, de 60 anos, né? Sim, sim. É um jovem, né? Para quem não sabe, o Lincoln empina 160 por hora, vem dos Estados Unidos, do Alasca para o Brasil. O que mais, Lincoln? Eu já fui para o Alasca de moto, vim dos Estados Unidos para cá de moto, fui para a Shoei de moto. Uma franja amazônica. Uma franja amazônica, tudo de moto, mas isso é bem mais tranquilo do que eu dar uma prova do Dakar. Ah, sem dúvida. O Dakar, realmente, é power ver. Mas é isso aí, Lincoln, sou seu fã, ligo o andar do meu pai de moto, então, um prazer aí ter ele aqui com a gente. Vou levar teu pai, quem sabe, né? Para ele dar uma vez. Ixi, meu pai agora, não vou falar, tá de magra, só no quadriciclo aí, mais magra. Não, eu vou pegar o pé dele para te brincar um pouquinho. É isso aí, deixa o espaço aí, deixa um abraço, agradecer quem te apoiou aí, todo mundo. Cara, eu quero mais uma vez agradecer todos os meus amigos que me apoiaram, me acompanharam, a minha família, a minha noiva, o Ricardo da Bipcom, os pilotos brasileiros, de setores que me cedeu a inscrição para esse ano e vamos participar. Vamos ver se eu levo mais alguém da terceira idade junto também, vamos levar, vamos... Pode ser a metade da idade? Estou pensando aí, vamos junto. Vamos lá, o Raleio de Setores esse ano tem tudo para crescer também, para melhorar, vamos melhorar o nível técnico, vamos colocar mais pilotos para representar o Brasil no Dakar o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo e conto com vocês na próxima. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos torcer para o linkão, acompanha ele nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo e é isso aí, muito obrigado. Um abraço para todos. E aí 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 E aí